Esse é o sorvete de chocolate mais cremoso que você vai experimentar. E o melhor, é muito fácil de fazer. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Em um recipiente grande, você vai colocar duas gemas com meia xícara de açúcar. E agora é só a gente misturar muito bem. Se você preferir e tiver, a batedeira vai facilitar muito nesse processo aqui, tá? Porque você vai ter que bater até ela ficar assim, ó, igual uma espuminha de gema com açúcar. Aí você vai reservar. Agora em uma panela, você vai colocar duas caixas de creme de leite ou duas xícaras bem cheias de creme de leite fresco. E você vai deixar até ele começar a querer ferver. Mas não é pra ferver, tá bom? Aí sim você vai desligar o fogo e vai acrescentar aquela misturinha de gema com açúcar que a gente fez. E tem que ir misturando logo em seguida, tá bom? Porque senão o ovo vai cozinhar e vai ficar pedacinhos. Agora se você for misturando assim, ele não fica com pedacinho. Tem que estar bem misturado assim. Aí agora sim, a gente vai acrescentar 400 gramas de chocolate. Eu tô utilizando o 40%. Dá pra utilizar o 70%, o meio amargo também, que vai ficar delicioso. E lembrando, o fogo aqui tá desligado, tá? É só misturar muito bem até ele ficar lindo e brilhoso assim. Aproveita, me conta aqui embaixo nos comentários, qual é o seu chocolate preferido e da onde você tá assistindo esse vídeo. Aí é só você colocar em um recipiente da sua preferência, cobrir com papel filme assim ó, em contato. Pra ele não criar película, tá bom? Deixa ficar em temperatura ambiente e depois leva pro freezer. O meu eu deixei de um dia pro outro. Eu tirei 10 minutinhos antes, só pra ele não ficar super congelado. E agora eu vou mostrar a cremosidade desse sorvete, gente. Olha isso! Ele é super cremosão! O sabor é simplesmente delicioso. É sério, eu nunca tomei um sorvete tão gostoso e tão cremoso assim. E o melhor é que a gente consegue fazer em casa com ingredientes muito mais acessíveis. E aí, você gostou dessa ideia? Então já deixa o comentário aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando das minhas receitas, tá bom? O meu eu decorei com um pouquinho de chocolate granulado e ficou perfeito. Gostou? Então curte o vídeo e me segue. Um grande beijo desde e tchau, tchau!